Bom pessoal, nesse vídeo eu quero dar algumas dicas de organização e algumas inspirações também, algumas ideias para vocês reproduzirem na casa de vocês e conseguirem organizar melhor o armário que você guarda os mantimentos, os alimentos abertos, fechados, tudo que não vai para a geladeira. Se vocês quiserem depois eu faço um vídeo nesse mesmo estilo, organizando a geladeira. Bom, eu já tinha um vídeo desse aqui no canal bem antigo com algumas dicas também, quem quiser dar uma olhadinha aqui, mas de lá para cá bastante coisa mudou. Por exemplo, eu consegui padronizar todos os potes herméticos que eu estou guardando, os alimentos já abertos. Isso é uma coisa que eu já queria fazer há bastante tempo e eu meio que fui obrigada a fazer nos últimos meses, porque eu tive um visitante aqui na minha casa que me incomodou bastante. Quem me acompanha no Instagram já ouviu a história do rato que entrou na minha casa e comeu todas as comidas do meu armário, furou todos os sacos que tinha de comida aqui, eu tive um prejuízo danado, tive que jogar tudo fora, limpar todo o armário e fui correndo providenciar esses potes para colocar todos os alimentos em pote. Eu não quero de jeito nenhum mais deixar aveia em saquinho, arroz em saquinho, porque eu sei que esses roedores fazem estrago. Então, se um dia eventualmente um deles entrar aqui de novo, eu vou dificultar a vida deles ao máximo. Enfim, dito isso, eu vou mostrar para vocês onde que eu comprei e quais são os potes herméticos que eu estou usando para organizar aqui a dispensa, o armário de alimentos. Bom, gente, todos esses potes herméticos que eu comprei são da linha Lumine, da marca Paramount Plásticos, você encontra na internet, porém, eu comprei uma primeira remessa nas lojas Mel, aqui no centro de São Paulo, e lá o preço estava bom, estava ok, mas depois eu encontrei esses mesmos potes no Armarinhos Fernando. E aí sim, o preço estava maravilhoso. Por exemplo, os potes menores custavam por volta de R$12,00 nas lojas Mel e R$8,00 no Armarinhos Fernando. Então, uma diferença de R$4,00 em cada pote, para quem vai comprar uma quantidade grande, faz muita diferença no valor total. Então, se você tiver acesso ao Armarinhos Fernando, dê preferência para comprar lá, porque os preços são melhores que na loja Mel. Tanto numa loja quanto na outra, tem uma variedade enorme de tamanhos, vocês podem ver que eles têm vários formatos, têm quadrados, retangulares, têm maiores, médios e menorzinhos, e eu fui comprando tamanhos variados, de acordo com a necessidade que eu tinha aqui para os alimentos que eu ia guardar. Os organizadores de acrílico que eu utilizei para acomodar enlatados, óleos, azeites, eu também comprei no Armarinhos Fernando, que também tem um preço bom, e eles também são da marca Paramount Plásticos, eu não sei exatamente o nome da linha, mas eu já mostrei para vocês esses potes com valores e tudo mais, no vídeo de comprinhas para casa, eu vou deixar linkado aqui para quem ainda não viu. Bom, então já vou começar mostrando os potes herméticos. Como vocês podem observar, eu tenho vários tamanhos de potes aqui que eu comprei no Armarinhos Fernando e na loja Mel. Eu gostei muito desses potes aqui, eu acho que eles vedam super bem. Aqui na tampa deles, vem com essa borrachinha que ajuda a vedar, então, por exemplo, se eu coloco uma torrada aqui dentro, ela não vai ficar murcha, entendeu? Eles são herméticos e eles mantêm a qualidade do alimento. É importante você pensar no tamanho dos potes para colocar os alimentos que você mais usa, por exemplo, macarrão, arroz, feijão, geralmente a gente tem maior quantidade, então é legal você comprar os potes maiores para acomodar melhor e evitar de ficar saquinhos abertos, né? Porque o objetivo é esse, é colocar tudo nos potes, então tem que caber tudo no pote direitinho. Aqui em potes menores, tem coisas que eu uso menos, por exemplo, esse macarrão de letrinhas, ele cabe aqui, eu não uso com muita frequência. Aqui tem farinha de rosca, que eu gosto muito de fazer bife empanado. Aqui atrás, ó, como eu falei para vocês, eu guardo torrada assim no pote também, a gente gosta muito de torrada. Aqui atrás tem granola, inclusive eu fiz uma granola deliciosa, que eu postei lá nos destaques do Instagram, gente. Uma granola caseira super deliciosa. Aqui atrás do pote de arroz, tem esses mini potes de temperos. Com os temperos que eu mais tenho usado no dia a dia, eu não costumo usar tempero tipo caldo quinoa, sazon, eu gosto mais de usar esses temperos que tem menos sódio e não prejudicam a saúde, então aqui tem pimenta caiena, que é uma delícia, gente, mas ela é muito forte. Páprica e cúrcuma, que eu uso muito no dia a dia. Aqui tem canela também, que a gente usa bastante para fazer leite, alguns doces. O feijão e o arroz eu coloquei nesses potes quadradinhos aqui e acomodou super bem. Se eu não me engano, gente, cabe 2kg aqui certinho nesse pote quadrado aqui, tá? Aqui atrás eu coloquei farinha de trigo também no pote quadradinho. E a organização eu fui fazendo mais ou menos com o formato dos potes. Eu não me atentei muito, assim, em separar arroz perto do feijão. Aqui ficou, deu certo, mas por exemplo, ali em cima tem grão de bico, ele poderia estar aqui junto, mas eu achei que assim ficou mais bonita a organização, sabe? E é uma organização dinâmica, a gente pode ir mexendo nos potes para eles ficarem ajustados conforme o alimento que tiver no momento, sabe? Bom, aqui tem açúcar mascavo, açúcar demerara, milho. Esse daqui, gente, é o único pote diferente que eu não tinha mostrado ainda para vocês. Esse pote aqui, ele não é necessariamente hermético, porque ele não tem aquela borrachinha. Ele só tem essa abertura aqui, ó, para a gente tirar o milho, porque o milho não necessariamente precisa ficar vedado e a Mel gosta muito de pipoca. Então, quando a gente vai fazer pipoca, ela já sabe que o pote do milho é diferente, ela fica super animada. Então, eu gostei de colocar o milho nesse pote desenhado aqui, fora que ele é lindo. Eu comprei ele na Daiso, gente, infelizmente ela ainda está fechada por conta da pandemia, mas quando reabri, corre lá para ver esse pote aqui do Mickey, que é super lindo. É um Mickey meio retrô, né? Eu achei muito lindo. Eu coloquei esses dois potes quadradinhos aqui, que eles têm um tamanho muito bom, gente, olha. Eles empilhados, eles ficam do mesmo tamanho desse mais alto aqui, que eu uso para o arroz. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei o feijão preto, que eu não uso tanto, mas eu gosto também. Outro pote grandão, com grão de bico, que eu adoro. E vários potes pequenininhos também, esses daqui são retangulares. Vocês viram que eu padronizei os temperos em potes pequenos, quadradinhos. Aqui também são meio que temperos, porque tem alho frito, orégano, Mas, como ocupa mais espaço, eu coloquei esses retangulares e aqui deu certinho. E o legal de comprar os potes da mesma marca é que você pode empilhar todos de acordo com o tamanho do seu armário e fica tudo bem organizado. Então, o único pote que não é do mesmo conjunto foi aquele ali da Daiso, que eu comprei para pipoca, que eu achei lindo. Bom, então, aqui embaixo eu utilizei esses organizadores de acrílico para acomodar as embalagens de maionese, enlatados, molho, azeite, tudo que não precisa sair dos potes, que já vem em potes, mas é legal a gente organizar para ficar melhor acomodado no armário, não ficar tudo jogado, sem a gente encontrar nada. Então, os organizadores são legais para isso, a gente consegue separar melhor. Aqui eu coloquei vários que eu fui comprando, tudo no Armarinhos Fernando, gente, porque lá realmente o preço é muito bom, tem bastante variedade de tamanhos. E esses organizadores de acrílico também são dessa marca para monte plásticos, também dá para comprar na internet, tá? Se você não quiser investir em organizadores tudo padronizado, assim, você pode usar o que você tem em casa. Você tem cestos, você tem alguns potes de plástico, às vezes você tem algumas caixinhas de madeira, enfim, dá para usar uma infinidade de coisas. Aqui, por exemplo, aqui embaixo, eu não utilizei os potes de acrílico, eu usei o que eu tinha em casa. Então, eu tinha essas duas latinhas aqui, ó, coloquei embalagem de bolachinha. Tem esse outro pote de vidro aqui também, que eu já tinha, que eu utilizei. Aqui, para acomodar os suquinhos e o achocolatado, eu coloquei uma bandeja. Então, você pode fazer de várias formas para deixar tudo organizadinho. Não precisa ser necessariamente tudo de acrílico, tudo padronizado. Você pode criar a sua padronização. O legal é você tentar setorizar. Então, por exemplo, enlatados, tenta deixar tudo junto para você encontrar melhor. Os óleos, o que você usa em saladas, dá para setorizar de várias formas, como ficar mais fácil para você no seu dia a dia. Bom, aqui embaixo eu deixei esses pacotes de batata palha, que não deveriam estar aqui. Eu não costumo comprar uma quantidade tão grande, mas eu peguei uma promoção boa do mercado, gente. Então, não cabiam nos potes que eu tinha. Por isso que eu deixei elas aqui fora do pote hermético. Esse pote grandão aqui, gente, eu tenho vários alimentos que não couberam nos meus potes herméticos lá em cima. Então, aqui tem algumas farinhas, tem ervilha já aberta, tem pacote de sal. Vários pacotinhos que foram abrindo e que não valia a pena, ou eu não tinha potes herméticos para colocar lá em cima. Eu não uso com tanta frequência. Eu deixei tudo nesse pote maiorzão aqui embaixo, para não ficar tão exposto, não ficar bagunçado. Fica tudo junto aqui nesse potão e deu super certo. E aqui do lado eu coloquei essas águas minerais, a gente gosta de comprar para tomar, para colocar na geladeira. E é isso, gente, a organização do armário. Espero que vocês tenham gostado, pegado algumas ideias, inspirações, para reproduzir também a organização do armário de vocês. Como eu falei, você não precisa necessariamente investir logo de cara em vários potes, tudo organizadinho. Claro que é um sonho, né? Eu sempre quis fazer um armário assim, todo organizadinho, e eu meio que fui forçada por conta do rato ter invadido minha casa. Fiquei meio traumatizada, falei, não, essa é a hora, vou investir nos potes. Mas você também pode comprar devagarzinho, um de cada vez, e ir montando o seu joguinho. Assim não fica tão pesado, né, você comprar tudo de uma vez. Por fim, uma última dica para quem gosta de etiquetar os potes, que é uma ideia muito legal que eu já fiz no passado. Hoje em dia eu não estou colocando etiquetas, porque eu acho que está ficando mais bonito naqueles potes, tudo igualzinho. Eu meio que não quero colocar as etiquetas. Mas essa daqui, gente, é uma etiquetadora que eu já mostrei para vocês no Instagram, e muita gente perguntou onde que eu encontrei. Eu comprei essa etiquetadora na Calunga, gente, ela custou R$150, o Douglas utiliza bastante para fazer alguns serviços. E eu gosto também de etiquetar algumas coisas aqui em casa, já usei muito. E ela é super simples de usar, ó, a gente escreve aqui o que a gente quer, imprime, ó, está saindo aqui a etiqueta. Aí a gente corta. Prontinho, temos uma etiqueta para identificar os potinhos de arroz. Aí ela é uma etiqueta dupla face, que a gente tira aqui. E aí se eu quisesse colar no potinho de arroz, ele ficaria identificado aqui com a etiquetinha, tá? É uma ideia legal também. Eu já vi também na internet algumas lojinhas que vendem etiquetas meio padronizadas, arroz, feijão, macarrão, que dá para comprar também. São etiquetas adesivas mais personalizadinhas, desenhadinhas para quem gosta. Fica a dica de mais uma ideia legal para quem quer identificar os potes, os saquinhos, os alimentos. Bom pessoal, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, aproveitado as dicas e inspirações para organizar o armário de alimento de vocês. Me deixa aqui nos comentários como que você faz na sua casa, como que é a organização, qual dica que você mais gostou e que você vai colocar em prática na sua casa também. Se você gostou do vídeo, dá um like para me ajudar na divulgação e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Me siga também nas redes sociais, eu vou deixar aqui o meu Instagram e o Instagram da Chromosome Store, que é a minha loja de quadros infantis personalizados. É isso pessoal, até a próxima!